DJ Sidney Hood, Sidney Hood, o malvado na sequência Comando DJ Sidney Hood e sua sequência malvada DJ Sidney Hood e sua sequência malvada DJ Sidney Hood, detornando um verdadeiro show de febre Comando DJ Sidney Hood e sua sequência malvada Don't confuse your mind with what people may say You will see, I'll be there to stay Cause baby, you're the one for me And only your love can set me free DJ Sidney Hood, detornando um verdadeiro show de febre DJ Sidney Hood, Sidney Hood, o malvado na sequência Comando DJ Sidney Hood e sua sequência malvada DJ Sidney Hood e sua sequência malvada Don't confuse your mind with what people may say You will see, I'll be there to stay Cause baby, you're the one for me And only your love can set me free DJ Sidney Hood, detornando um verdadeiro show de febre Girl, I'm crazy for you For you Give me your love and I will make you blue Girl, I'm crazy for you For you Give me your love and I will make you blue Girl, I'm crazy for you For you Give me your love and I will make you blue